O capítulo 20 de Juízes é uma continuação da narrativa iniciada no capítulo anterior. A história mostra que após Mica espalhar os pedaços de sua esposa prostituta às doze tribos de Israel, a situação ficou complicada. O capítulo 20 pode ser dividido em cinco cenas principais. Primeira, dos versos 1 ao 7, o Levita declara sua afronta em uma assembleia geral. Segunda, dos versos 8 ao 11, a assembleia toma um voto de buscar justiça através da guerra. Terceira, dos versos 12 a 17, a tribo de Benjamim resiste contra os israelitas. Quarta, dos versos 16 ao 25, os israelitas perdem 40 mil soldados em duas batalhas contra os benjamitas. Quinta, por meio de uma tragédia militar, os israelitas destroem todos os benjamitas, exceto os 600. O último verso do capítulo descreve a terrível cena do final da guerra nas seguintes palavras. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em sua suma tudo o que encontraram. E também, a todas as cidades que acharam, puseram fogo. Todas estas cenas de guerra, morte e destruição não eram raras nos tempos de Israel. Nações guerreavam constantemente contra seus rivais. O grande problema desta narrativa é que estamos assistindo o povo escolhido por Deus se comportando como as nações pagães. Diante deste cenário, podemos questionar Qual a utilidade do povo de Deus quando se comporta igual ou até mesmo pior do que os povos que não conhecem a Deus? A resposta, apesar de dolorosa, é bem simples. O povo de Deus se torna irrelevante diante da missão para a qual foi chamado. Lembre-se que Israel foi resgatado do Egito para ser a luz do mundo e o sal da terra. Ele deveria ser um exemplo de justiça, amor e paz para as nações vizinhas. Porém, não era isso que eles estavam transmitindo. O que se via era morte, guerra, vingança e assassinato. Assim, ao invés de iluminar o mundo, eles faziam parte das trevas morais de sua época. Sabe, embora seja fácil acusar Israel de ter se afastado do plano de Deus, é possível nos enxergarmos nele também. De certa forma, o cristianismo carrega a mesma missão que foi dada ao povo de Israel no passado. Porém, devemos nos questionar. Que mensagem estamos passando para as pessoas ao nosso redor? Representamos bem o Deus que seguimos ou transmitimos uma mensagem negativa acerca do Evangelho? Um último questionamento que nos leva à reflexão é Que esperança há para o mundo em trevas quando a luz se apaga?